Acho que começou, hein? Começou. Oiê! Vem cá, Guto. O que? O que você quer? Vem pra cá. Não, não, quero que você apareça. Mas o que você tá me chamando? O que você tá me chamando? Você só quer saber disso aqui, ó. Ai, cara, eu tinha conseguido. Já entreguei na lata, Brasil, porque, ó. Gente, já no Oiê. As borboletas voltaram. Você sabe que borboleta senta o dedo? Senta o dedo, sim. É o que... São vários fandoms, né? Eu chamo todos de borboletário, porque o meu emoji no Big Brother foi a borboletinha, né? Toda a minha história do câncer e tal. Então, assim, é... Gente, esse é o primeiro. Esses prêmios. Cadê o outro? Cadê o outro? Tem mais um aqui. Eu fui falar nos stories que eu tinha ganhado três prêmios. Você concordou? Ela já tá prevendo o prêmio do ano que vem, que vocês vão poder votar, né? Exatamente. Porque quem ganha pra meu jovem, ó, ganha um, ganha dois. Quer ganhar muito mais. Não cabe nem na tela, gente. Olha aqui. Você já imaginou isso? Gente, não. Não mesmo. Dois prêmios que a galera deu pra você. Cara, que máximo, gente. Sério, eu sei que foram dias e dias de votação que vocês se empenharam super pra votar e me colocar nesse lugar. Gente, ele acende. Ele acende. Gente, só falta tocar música e fazer massagem nos pés. É porque a gente tá... Vocês não estão entendendo. O Guto veio até o meu hotel pra me entregar os prêmios porque eu falei, Guto, eu tô sem agenda. Eu não consegui ir no prêmio, infelizmente. Eu quase troquei a data do prêmio só pra você falar. Só por minha causa. Olha, eu tô ficando muito importante. Tinha muita gente envolvida, hein, mano? Vocês sabem o quanto eu tô na correria, trabalhando muito. Graças a Deus, aproveitando essa fase muito gratificante da minha vida. Muito gostosa. E aí, infelizmente, por conta de trabalho, eu não consegui ir no prêmio Jovem. Mas aí eu cheguei aqui em São Paulo e falei assim, Guto, eu quero os meus prêmios. E eu quero que você me entregue pessoalmente. Porque, ó, quem me entregou há 20 anos atrás, pra você. Isso que eu ia falar. E o mais legal é que, assim, a gente sabe da sua história. A gente faz parte da sua história, como você faz parte da história do prêmio Jovem. Porque você era uma criança, menininha. Cadê a foto? Temos foto pra mostrar pra eles? Pra mostrar. Porque toda essa correria de você no TI, a gente super entende. Porque é uma fase que você tá aí e trabalhando há muitos anos. E, ó, Brasil, olha isso aqui, ó. Agora, vamos... Não é o Júnior da cidade de Júnior. É o Guto, gente. Olha, a gente tem que fazer... Abaixa um pouco aqui, ó. Tá eu e você aqui, já pra fazer antes e depois, entendeu? Mas olha isso. Olha isso. Olha, peraí. Printa isso, Brasil, e marca, por favor. Gente! Respeita a história dessa menina. Ah, eu tô com a boca aberta. Ah, que você tá com o filtro. Olha, eu entrei o filtro aqui, meu. Eu deixei na boca. Mas tem que respeitar, sim, a sua história. Porque você não... Não foi porque você participou de um programa só que... Você começou ali, não. Você tá desde pequena. Sua mãe pensou de levar pra peste. Minha mãe tá aqui, gente. Vem cá, mãe. Vem cá, vem cá. Segura um prêmio aqui. Vem, mãe, que ela faz parte disso tudo também. Entra aqui. Vem cá, não vem, mãe. E o mais legal, porque tem apoio dela. Tem o do seu pai. Eu lembro muito do seu pai na primeira... Na primeira premiação. Tira um monte de foto, né? Muita. Manda essas fotos pra postar. Vou mandar. Só que meu pai tá no Uruguai, mas ele ficou super feliz. Quero agradecer muito a todos que votaram. Que eu sei que votaram muito. Muito, muito. Obrigada, meninos. Beijo. Vocês sabem que eram 29 milhões de votos, né? E muitas das borboletas participaram desse movimento. Muita gente. Muita gente. Gente, eu quero agradecer a todos os meus fandoms. Sério, vocês são incríveis. Vocês são maravilhosos. E levamos o quê? Melhor crush. É, porque é a gatinha do ano. Olha a gatinha do ano. Em plenos 31 anos que eu vou fazer. Mas gostei. E um muito importante ou melhor atriz, né? Eu tinha acabado de estrear os meus filmes. Eu lembro que eu tava aqui no hotel. Eu tava indo dormir. Vocês lembram disso? Que eu gravei stories que vocês estavam anunciando. E aí vocês começaram a me marcar que eu tinha ganhado. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí eu abri os stories, eu gritava, eu pulava. E enfim, gente. Só vim agradecer realmente todo esse carinho de vocês. Vocês são maravilhosos. Vocês são incríveis. A Carla Maquice tá aqui. Guto, fala pra ela. Eu não enxergo. Que eu fui e passei o perrengue. Passou o perrengue. Você foi na premiação? Manda o perrengue. Depois conta pra gente aqui. Mas enfim, quero muito agradecer a todos vocês. Que eu sei que não é fácil ficar ali votando. Alex Duarte, amigo em comum. Ai, ele é fofo. Beijo. Grande amigo, grande parceiro. Então, ó. Esses prêmios são nossos, viu, gente? Obrigada por tudo mesmo. Agora me conta como é que foi esse prêmio. Cara, ó. Você pode assistir. Que história desse prêmio? O prêmio começou em 2002. Você sabe que tem o dia das mães, dia dos pais, dia das crianças. Mas tem o dia do jovem que ninguém sabia que existia. Jura? Eu não sabia disso, não. Vamos lá. E a 13 de abril é o dia do jovem. Então a gente começou esse movimento em 2002 pra valorizar essa nota que ninguém... Quando eu ganhei na época do nome? Quando você ganhou o primeiro, foi o seu primeiro prêmio, né? Foi. Acho que foi. Primeiro prêmio jovem é o primeiro prêmio da Cali. Gente, quem faz isso? Em 20 anos, dois prêmios. Vai pra minha estante, gente. A gente vai ter que fazer espaço naquela estante. Vai ter que aumentar. Sim, vira. Porque alguém começa ganhando prêmio jovem todo ano. Dá sorte. Então, ó, continua aí. Naquele ano eu ganhei todos os prêmios do ano. Porque eu tava fazendo a Radija e vocês me daram sorte, viu? Tá vendo só? E agora, pra marcar esses 20 anos, eu tenho mais... Vou colocar aqui pra galera. Pô, pra todo mundo. E aí, o prêmio começou com isso. Pra poder valorizar os jovens. Geralmente, as premiações eram as pessoas mais velhas, né? A galera que já tava aí com vários anos de carreira. E por que o jovem que tá começando agora pode ser incentivado com a premiação? Não, e isso é muito interessante. Porque realmente a gente precisa ser incentivado, né? O jovem precisa de incentivo, né? Porque a gente tem tanta insegurança, né? Quanto mais jovem, mais insegura a gente é. Então, assim, realmente ter uma premiação que faça isso pelos jovens é muito importante. O Caio Castro também ganhou, né? O Caio Castro é o melhor ator. É verdade. E vocês gravaram agora. Que é o vídeo. Temos filmes chegando aí, gente. Eu tô louca já pra contar, mas não posso ainda. Já vamos falar com o diretor do filme falando assim, dos vencedores do Prêmio Jovem Brasileiro de Melhores Atores de 2021 estrelando o filme. Gente, fala lá com o Tiaguinho Oliveira pra ele soltar logo isso. Tem que soltar isso. Agora, quando eu comecei a premiação, eu falei pra galera e eu vou repetir pras suas borboletas aí. A diferença entre você e qualquer uma dessas meninas e meninos que estão assistindo aí é que você foi lá, você com a sua vontade, você quis e você conseguiu. E você está conseguindo mais. E todo mundo aí também, se tiver vontade, se levantar essa bunda da cadeira e fazer... A gente não pode desistir dos nossos sonhos. A gente tem que correr atrás deles. Exatamente. Então, a diferença entre eles e você é porque você foi lá e fez e a galera aqui também tem que fazer isso. Nós temos feito aí durante anos. Então, muita gente fala hoje em dia, nossa, Carla, por que você não sai? Voltaram às festas, a Carla não sai, a Carla só trabalha. Mas é porque a gente tem que aproveitar o momento também, né? Então, é um momento que eu estou muito feliz, muito feliz. Ano passado, com a pandemia, tudo parou, né? E aí, logo veio o câncer pra mim. Então, assim, foi um momento muito delicado pra mim, não só profissionalmente falando. Que eu me vi, assim... Lembra, mãe, que eu perguntava o tempo todo o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? E esse ano foi um ano muito especial, porque mudou a minha vida completamente. Então, os prêmios vêm pra representar essa nova fase. Então, assim, estou muito feliz. Perguntas? Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Ah, é? Deixa eu botar aqui pro ladinho, que senão eu não enxergo. Eu esqueci o óculos do quarto. Que é o meu? Não. Só que o meu tom tem lente aqui. Ah, mentira! Mas eu sou fake, entendeu? E eu falando que você tá com o óculos, você enxerga. Correr atrás dos sonhos. Correr atrás dos sonhos. Ah, deixa eu botar uma novidade. Nós vamos fazer o livro comemorativo do Prêmio Jovem. Que, por isso que eu falei, chama Levanta essa bunda e pai. Porque a história de alguns jovens que já passaram no palco do Prêmio Jovem. A gente podia contar a história da cara também no livro, hein? Vamos! Vamos? Super top. A gente vai ter várias edições. Todo ano vai ter edição do livro. E a ideia é mostrar os perrengues que vocês passaram. Mas também... Não só o momento de receber o Prêmio, mas como foi essa trajetória, né? Imagina, você no livro vai contar a história de 20 anos. Como que foi? Não, 20 anos não. 20... Quantos anos, mãe? Uns 25 pelo menos. Não, 29 anos. 29 está me lembrando. É, porque eu vou fazer 31 e eu comecei com 2, exato. Ok, Brasília. É isso aí. Até eu esqueço quantos anos. Mas a ideia é contar a história, né? De superação. Tem muitas histórias de superação. Tem muitas histórias aí pra incentivar. E servir como espelho pra galera também. Falar, pô, você foi lá e com todas as dificuldades fez, eu também posso fazer. Então vai ser essa história do livro. Nada é impossível pra ninguém. Mesmo. Todo mundo aqui falando merece tanto. Que bacana. Ai, gente, vocês são maravilhosos. Sério. Eu tenho palavras pra agradecer. Vocês são incríveis. Várias borboletas aqui que participaram da votação. Quando a gente abria a live, eu vi várias das que estão aqui aparecendo lá no Prêmio Jovem também. Então, ó, a Carla Maipi sempre tava lá com a gente também. Ai, gente, vocês são perfeitos. Muito obrigada, viu, gente? Essa live veio rapidinha. Só pra agradecer mesmo vocês. A gente tá na correria. Que intervalo de gravação. Mas quero muito agradecer todo esse carinho, viu? Vocês são incríveis. Amo, amo, amo vocês. E, Guto, obrigada. Tô muito feliz que a gente fez isso. Ano que vem, eu já falei pra ele que eu quero não só ganhar prêmios. Peraí, peraí. Mas eu quero o quê? Deixa eu falar. O que vocês acham de Carla apresentar Prêmio Jovem Brasileiro? Eu só acho que, ó... Já era. Todo mundo mandou um DM. Ó, pra vocês, a gente já teve tanta gente. Mônica Iozzi já apresentou. Vamos postar o que encheu DM pra eles. O Miuque, Marcos Mion, Maria Paula... Tá voltando o que carra a dente. O Marcelo Taz, o Serginho Gróis não apresentou todas as edições. Ai, gente, eu amo servir. O Caio Castro, o Carlinhos Maia... Tanta gente já passou pelo palco apresentando. Também já tá na hora. Então, fechou? Fechou. Fechado aqui, ó. Só que assim, ó, o seguinte. A gente só vai marcar o Prêmio Jovem Brasileiro. Você vai marcar a data do prêmio. Ah, eu? Pra não ter problema. É lógico. Gente! Se não, eu vou marcar e vai aparecer... Você tá me deixando mimadinha da estrela. A Mara, a mãe, a mãe de Carla, vai marcar a data do Prêmio Jovem. Quando ela marcar... A gente marca com vocês. Porque nem você sabe sua agenda. Não sei. Você não sabe nem sua agenda. Ele perguntou até quando você fica em São Paulo. Eu falei... Não sei. Bacana. Legal, né? Sabe bem da sua vida. Não, mas sabe, você tá muito bem assessorado. Você tá muito bem amparado. E é isso. Divirta-se, curta. Aproveite, trabalhe muito. Porque com tudo isso, vem esses resultados aqui, ó. Um prêmio. Vamos comemorar hoje. Dois prêmios. Ah, deixa eu tirar também. Tem aqui, ó. Tem outro prêmio? Tem outro prêmio aqui, Guaidador. Mentira! Vamos dar a camiseta do Prêmio Jovem de 20 Anos. Vamos mostrar aqui. Gente, eu não tô conseguindo ler os comentários, porque tá longe e o sol tá batendo bem no nosso rosto. Camiseta de 20 Anos do Prêmio Jovem. Olha, muito obrigada. Adorei. Até a mamãe. Vem cá, Di. Aparece aqui. Diego tá comigo hoje desde cedo. Vocês sabem que a gente tá gravando. Diego também é responsável. Só a cara do sono. Você tá ótima, Guaidador. Minha equipe toda. Minha equipe toda. Merece cada conquista. Quero muito agradecer não só você que tá sempre comigo em quase todos os trabalhos, mas também toda a minha equipe. Esse prêmio é... É daí... Nossa! E a todos os meus fãs que votaram, 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 votaram. Gente, obrigada pelo carinho. Ó, depois faz uma promessa? Quando estiver lá na sua estande, tira uma foto e marca a gente. Lógico. Tá bom? Com certeza. E aí eu vou receber também as fotos que eu descobri que existe fotos de 20 anos atrás de Carla no palco do Prêmio Jovem Brasileiro. Só tem uma, que foi essa que eu mostrei. Mas a Mara vai me mandar aqui as fotos e depois a gente vai postar pra ver, fazer um... O Yuri, que foi meu ADM, tá aqui. Yu, beijo pra você, meu amor. Você que também, olha, lutou tanto ali, ó. Sendo ADM, obrigada aí pelo carinho, pelo empenho. E esse prêmio... É um prêmio de toda a equipe também, né? Exatamente, ele não tá mais com a gente, mas beijo, você foi um equipe. Ah, ele quando você tava na casa, ele postava suas fotos. É, ele quer você. Aliás, você foi gêmea, né? Quando fez aquilo, achei incrível. Você gostou dos meus personagens? Ficou demais, demais, demais. Gente, obrigada, viu? Beijo pra vocês. Valeu, tchau. Segue lá pra minha jovem, pra minha jovem. Vamos fazer de novo a foto? Ah, é, vamos... Aqui, ó, né? Deixa eu tirar o óculos, peraí. E eu vou terminar a live, já é isso. Ah, mas eu vou ficar de negócio. Aqui, não vou fazer isso. Não tá com cílio, não, doido. Não tô, não? Não, não botei cílio. É beleza mesmo? Vamos lá. Um, dois, três e... Muito bom!